Gente, olha o cafezinho da tarde de hoje. Aqui tem metade da metade de uma mão e tem uma banana e meia, tá? Gente, eu não filmei o almoço pra vocês, mas eu comi arroz, feijão e bateta cozida, porque tinha uma linguiça lá que eu não gosto, então eu só comi isso, tá? E agora vocês já viram o café da tarde. Gente, olha o que eu vou comer agora. Agora são 7h14. Eu fiquei na lombriga, vou comer e não vou jantar. Essa é a minha janta, tá? Bom dia, meus amores. Vamos começar mais um dia e firme na dieta, né? E, gente, eu falei ontem que eu não ia jantar, mas cheguei da faculdade e me deu uma fominha, assim. Mas eu comi bem pouquinho. Eu fiz um ovinho só mexido, coloquei uma colher de arroz e um pouquinho de nada de feijão. E comi algumas beterragas, tá? Então, eu jantei sim ontem. E agora, de manhã, eu vou comer uma bananinha. Até a hora do almoço, né, gente? Então, é isso. Bom dia. Vamos acordar cheio de energia, agradecendo até o sempre, né? Então é isso, meus amores. Até o almoço. Gente, agora vai dar duas horas da tarde. E eu vou tomar um pouquinho de café preto pra dar uma acordada, né? Que eu tô com muito sono. Gente, agora é 5h para as 3h. E eu vou comer essa metade desse mamão. Porque quatro horas eu vou pra academia. Então, pra não ir com a barriga vazia, né? Oi, amores! Ignora esses cabelinhos aqui. Na hora que eu tava comendo mamão, eu falei que eu ia pra academia, né? Mas, começou a chover, gente. Sim, começou a chover. Agora deu uma parada, mas tá trovejando. E eu tô com medo de ir tomar chuva. Porque eu vou andando, né? Então, pra não ficar parada, eu vou fazer exercício em casa mesmo. E hoje seria membro superior, né? Braço e abdômen. Então eu vou bolar umas coisinhas aqui. Pra não ficar sem se exercitar. E porque estamos no desafio, né, gente? De exercícios todo dia, pelo menos 10 minutos. Agora eu vou começar 4h27, tá bom? E na hora que eu terminar, eu vejo com vocês a hora. Pra ver quantos minutinhos deu. O mínimo é 10 minutos. Então, bora lá! Tchau, tchau! Olha isso, gente. Depois que eu treino, o que que acontece? Limpa o tempo. Oh, meu Deus. Mas, pelo menos eu fiquei... Eu não fiquei parada, né? Só não vou agora pra academia, porque senão fica tarde pra mim ir pra faculdade. Mas, o importante é que eu já treinei. Não resisti. Comendo um pedacinho de chocotone, gente. Hum, eu sei que eu acabei de comer pão, mas... Vou comer. E talvez eu não, gente. Tô plena. Voltando embora a pé da faculdade, sim, gente. Porque eu não fui pra academia hoje, né? Fiz exercício em casa. E resolvi voltar pra ir pra dar uma caminhadinha. Porque... Sorry. Vai ficar um pouco escuro agora. Porque... É... O caminho da faculdade pra minha casa tem bastante subida, sabe? Então, já ajuda, né, mores? Tô com a perna aqui regaçada de ontem. Mas, é isso aí. Vamos voltar embora a pé pra gastar umas calorias. Olha aí a subida, gente. Vamos que vamos. Força nos caminhos. Gente, agora é... 9h24. Eu saí de lá, era 9 horas. Então, foi 24 minutinhos de caminhada. E deu pra... Suar um pouquinho. Então, agora... Já tô aqui na rua de casa. E foi isso. Gente, ó... Agora é 3 horas. Eu vou comer esse pedacinho de mamão antes do treino, tá? Porque já, já eu vou pra academia. Gente, olha... Eu ia fazer uma tapioca, mas... Vou comer pipoca doce de café da tarde. Não vou comer tudo isso, né? Mas vou comer um pouquinho. Tô com medo, ó. Janta de hoje, gente. Tem uma colher e um pouquinho de arroz. É... Um pouquinho de feijão e carmimida com quiabo. Aí tem repolho. Oi, gente. Eu nem falei hoje direito com vocês, né? Ai, gente, eu não tô bem. Meu gato me arranhou ontem. Aí, de madrugada, me deu febre. Tô com dor de cabeça, dor nas costas. Nem fui pra academia hoje. Nem treinei em casa. Nossa, gente. Eu tô meio ruim, sabe? Aí, você relaxa, meu assim. Dói. Eu acho que é porque ele me arranhou e inflamou, né? Não sei. Mas... Eu nem tomei café da tarde, gente. Porque... Tomei sem fome. É 124 agora. Eu sei que não pode, mas eu acho que vou comer um miovo. Porque nem comida tá descendo, sabe? Eu sou com uma dor na barriga também. É... Então é isso, gente. Eu queria falar pra vocês, tá? Que eu já fui pra academia. Não fiz exercício. E... Tô desse jeito. É... De manhã e de madrugada tava pior. Agora eu tô melhor. Só que tô meio amoladinha ainda, sabe? Mas eu tô ficando bem. Bom dia, menina. Tinha que finalizar o vídeo. Que barulho é esse? É... E vim falar pra vocês que ontem eu não mostrei minha janta. Mas... Eu não comi o miojo porque não tinha. E eu não queria ir lá comprar. É... Então eu comi... Tinha arroz, feijão e frango frito. Eu não quis o frango frito. Então eu só comi arroz, feijão. Fiz uma papinha assim. E coloquei um pouquinho de farinha temperada. Então foi isso que eu comi, tá bom? Hoje a gente inicia outro desafio, tá? Que é o desafio low carb. Não vai ser 100% low carb, tá gente? Cada uma vai fazer do seu jeito. Porque tipo, tem gente que não consegue fazer totalmente sem carboidrato. Porque tem muita fruta, gente, que a gente come no dia a dia que tem carboidrato. E que a low carb proíbe de comer, né? Então cada uma vai fazer do seu jeitinho, tá? Evitando dar o máximo. Então é isso. O desafio dessa semana, que vem agora, vai ser low carb. Sem carboidratos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.